Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Na aula anterior eu ensinei a criar um canal do Youtube no zero Em angola ou em qualquer parte do mundo Sim, criar uma conta de e-mail, entrar para o Youtube, logar com essa conta do Gmail E assim ter o seu canal criado Vamos ver tudo o que fizemos Conseguimos colocar um logo para o nosso canal E meter aqui uma imagem de capa, isso mesmo E eu vou te ensinar agora a publicar os vídeos para o teu canal da forma correta Para ter visualizações e poder monetizar o teu canal Ou seja, ganhar dinheiro com ele Isso mesmo Você já ouviu falar do canal Dark? Deixa eu te explicar o que é Há algumas pessoas que têm dificuldade de criar conquistos Não tem esse dom de criar conquistos Esse desejo de aparecer e falar todos os dias como eu Então, alguma dessas pessoas criam canais Darks E um exemplo de canal Dark está aqui, olha Um canal como esse, de chuva Assim mesmo, barulho de chuva Tem canais de gatos E são canais que têm muitas visualizações Os proprietários desses canais sequer aparecem Não aparecem Esse tipo é chamado de canal Dark Você não precisa aparecer Publica simplesmente um determinado conteúdo Isso mesmo E podes ganhar dinheiro com esses canais Darks Isso mesmo E eu vou te ensinar como ganhar Onde obter esse conteúdo Que não infringe a nenhum direito de autor Vamos embora Então, tu podes ter um canal Dark Mas lembra que publicar obra de outrem Pode resultar em sanções no teu canal Sim, existe algo chamado direitos de autor Se você publica conteúdo de outra pessoa Sem autorização O teu canal pode ser Desculpa Banido Isso mesmo Por isso, eu vou te ensinar algumas plataformas Onde podes obter esses conteúdos De forma gratuita E publicar no seu canal Vamos lá Um dos sites que eu vou te mostrar É o Pixabay Esse site fornece Está aqui É um site internacional Para compartilhamento de fotos Ilustrações Imagens vectoriais E cenas de vídeo E é totalmente gratuito Olha aqui Mais de um milhão de imagens grátis Para você Isso Vamos entrar no Pixabay Lembrando que não é só imagens Que ele tem Tem vídeos E vamos saber quais são os vídeos Que você poderá publicar Nos seus canais Lembra que nós criamos um canal E metemos gatos Em designação Veja aqui Youtube Studio Estamos no nosso canal Ok Em definições Nós colocamos o canal Para Portugal Para Portugal E as palavras-chave Gatos Gatos lindos E sonho Então nós criamos um canal Com o intuito De publicar conteúdo De gatos Aqui no Pixabay Vamos pesquisar gatos E olha aquilo que mostra Um monte de imagens de gatos Mas nós não queremos Imagens simplesmente Tu podes Claro Tirar essas imagens Fazer uma edição E publicar no seu canal Mas nós queremos vídeos Então o Pixabay Também nos dá vídeo Vamos aqui E vamos selecionar Vídeos Olha aqui Vários vídeos de gatos Vamos ver esse Mas nem todo conteúdo No Pixabay É gratuito Tu entras no vídeo E vejo Se o conteúdo É gratuito Olha aqui Entrei para o vídeo E ele diz aqui Vídeo gato Bonito Gato De utilização Gratuita Olha aqui Gratuita Veja Então está aqui Esse conteúdo É gratuito Então tu podes Ter este conteúdo E vens aqui Download Escolhes a qualidade Vamos supor Esta mesmo Download Olha Para baixar Ele pede Façamos login Ok Entendeu Eu não vou fazer login Agora Mas eu acho Que vocês entenderam Quando fazer login Na plataforma Conseguem baixar Esses conteúdos Baixou Esse gatinho Vamos Gostou Mais desse Também De um clique Vê primeiro A licença Está gratuito Olha Utilização Gratuita Ok Tem esse vídeo De utilização Gratuita Depois É só Baixar Tu precisas Logar Para fazer Download Mas você já Pegou A ideia É isso aí Então vais Baixar Quantos vídeos De gatos Foram necessários Mas eu acho Que vou ter Que logar Mesmo Para Vos mostrar Como publicar Continuar Com Efetuar Login Ele não dá Porque eu estou No modo Anônimo Mas vamos Vamos lá Laranja E-mail Vamos criar Aqui uma senha Ok Ader Já existe Dá para pedir Para confirmarmos O nosso e-mail Ok Vamos lá De e-mail Essa é a segunda aula Eu quero ensinar Como publicar Os vídeos Não recebi Nenhuma Mensagem Nenhuma Vamos lá A imagem Não chega No momento Não chegou Não chegou Nenhuma Eu preciso Que Cadê Pizza Cadê A rede Ficou Ruim Agora Olha aqui Pixabay Olá Laranja Confirmar E pronto Já temos O nosso perfil Confirmado Vamos aqui Atualizar E já Vamos poder Baixar Download Download Eu pedo uma doação Se você quiser Doar Pode doar Ok Está aqui O vídeo Já baixou Aqui Ok Já temos O vídeo Baixado Então vamos lá Publicar O nosso vídeo Baixamos Vamos para o canal Vou ensinar Como entrar Estamos no YouTube Daqui Do YouTube Clicamos No canto Superior Direito E vamos Em YouTube Studio Aqui Logo No canto Superior Direito Criar Vamos Em Carregar Vídeo Selecionar Ficheiro Aqui O nosso Ficheiro Do gato Gatos Lindos Para Animar Seu Dia 2023 Pronto Veja Esse Vídeo De Gatos Lindos E Anime Seu Dia Um Exemplo Vamos Precisar De Uma Imagem De Capa Para Este Vídeo De Gatos Olha Ele Aqui Já Sugeriu Algumas Miniaturas Colocamos Essa Aqui Playlist Não Temos Nenhuma Playlist Criada No Momento Olha Tem Uma Opção Aqui Crianças Ou Não Sim É Conteúdo Criado Para Crianças Lembrando Que O Conteúdo Criado Para Crianças A Monetização É Diferente E Muitos Deles Não Monetizam Então Se Você Quer Lucrar Com Seu Vídeo Vem Aqui Não Não É Conteúdo Criado Para Crianças Mostra Mais Aqui Etiquetas É Onde Vamos Meter A Palavra Chave Do Vídeo Para Quando As Pessoas Pesquisarem Encontrarem Seu Vídeo Gatos Lindos Gato Brincando Gato Bonitos Prontos Colocou Palavra Chave Aqui Selecionar O Idioma Do Vídeo O Algoritmo Vai Direcionar Para Pessoas Público Alvo Em Português Data De Gravação Hoje Localização Do Vídeo Se Você Vem Angola Angola Viu Colocou Isso Publicou O Vídeo Esses São Espaços Estratégicos Seguinte 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 Aqui Visibilidade Publica Para Todo Mundo Ver O Seu Conte E Depois Publicar Com Esses Passos Tens O Seu Primeiro Vídeo Vamos Aceder Copiar Vamos Lá Aqui O Seu Primeiro Vídeo Publicado No Seu Canal Nas Aulas Seguintes Vamos Dar Mais Uma Personalizada E Ver Como Ter Seu Canal Bem Indexado No Youtube Falou Para Vocês Minuto Balouf